Música Hi guys this is Kumar Radhodes here, welcome back to my youtube channel So today we are going to Bela Poutu Elephant Akew So today we are going to Bela Poutu Elephant Akew by a boat and the boat is going to be very awesome and the ride is going to be very pleasant and amazing ride because Mumbai, Mumbai se leke, we go to Elephanta Cave, total around 1 hour lagtatai so, we are going to Belapur se, so Belapur se, totally mila ke, inka kehna hai, total mila ke, 1,5 hour lagtatai so, let's go today at Elephanta Cave, tell them how the boat is inka kaisa hai and boat dehoho bhai, bhai amazing boat hai and boat zharu dekhna kyunki, and vlog jo next ride kha, bhai amazing ho nehi waala hai and yeh video ko like kana, comment zharu kajana and chalo ride kha, anan uthatai and ithna achha moussam hai ya maha wale so, aaj thoda enjoy garao, chalo, let's start this vlog ok, so, boat me, em, log ake weth gaya, and uh, so, yeh steed hai humare, yeh sori comfortable hain and toh ta mila ki, spring steed se, meh toh, kusip, yashti chura jikhi ka hai hain so, acha, 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 acha and saath, nah, yeh tae bhi, ko katsha buch dhega and, aare jo bhi ho ka, aap ko paas dhkha dhetao, bhol acha, comfortable hain aapko, jaz, boat mo, oor bhi dhkha dhetao and ka, bukkiyo, taise kya harna, aapko jaz, baad me matah gunga so, acha, 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 acha you a a a Ok, então... Nós estamos no caminho, então vamos encontrar muitas coisas aqui. Vamos ver que todos nós vamos encontrar aqui. E também, você precisa de uma guia, então tem também uma guia de uma opção. E aí Ok, então nós finalmente chegamos à Elefanda Cave E a ride foi incrível E muito divertido aqui Muito divertido, obrigado Então, vocês já estão chegando aqui em um dia para ir para uma vez Se você viu o que é um dia de novo, é um dia de novo O que é um dia de novo? E aí, dia de novo? E aí, até um dia de novo. Até um dia, elefanda explora. E aí